Eles arrasaram no estande da Espolondrina esse ano, da RIC TV. Léo Henrique e Matheus, é claro que eu trouxe eles aqui no programa, né? Juliano Marcos já levou e eu trouxe também, né? Boa tarde! Capaz que vocês iam vir aqui, um no Balanço Geral e não iam vir aqui? Ah, tem que vir, né? Não tem como, né? Jamais, né? Obrigado pela nossa equidade, tá? Inclusive eu tava até tentando ligar pra ver se eu ganhava o negócio da feijoada. É, é verdade. Falou em feijoada, falou com nós. Delícia, né? E caçuleza, vocês gostam? Tudo. Tudo? Nossa, tudo que vem é lucro. Tudo que vem é uma pedra. Vocês gostam? Bem cozidinha. Se pôr o leite condensado, rola, né? Ô meninos, quanto tempo de dupla? Agora dia 6 de maio, faz um ano. Um ano. Só? Um ano, mais de 200 apresentações. Gente, já estão assim? Graças a Deus, Deus abençoa. Graças a Deus, Deus abençoa. E o público aceitando o nosso trabalho também. Que gostoso. Não, vocês... E juntava a gente, viu? Lá na frente do estande, curtindo ali. Foi bom demais. As músicas deles. Foi muito feliz. Foi gostoso, né? Eu fiquei muito feliz e honrado pelo convite, porque... Eu tenho um carinho especial pela RIC TV Record, que foi o primeiro programa de televisão que a dupla fez. Verdade. Não só você, eu também tenho. Olha, que legal. Eu sou feliz demais. Vocês são parentes? Não. Não? Na verdade, eu sou padrinho de casamento dele, né? Ah, é? Se conheceram como? Na música mesmo. Na verdade, foi dentro do estúdio faz sete anos que a gente se conhece. A gente tem uma amizade de sete anos. Agora que a gente fez... Eu fui fazer um teste de vocal. É. É isso aí. E vocês tocavam assim? Tipo, chamavam para o churrasco na casa e... Eu era músico nas noites, tocavam nas voates, aí eu conheci ele dentro do estúdio. Eu tocava com uma dupla, na verdade. E eu tentava ser a cantor, né? Você tenta... Eu tentava. Tem alguém na família já? Quero pedir... Eu tenho a Elaine Fiora, mensageiro mexicano. É meu tio. Elaine Fiora é minha prima. Já vem do sangue, né? Já tá com o sangue já. Já tá com o DNA aí. E eu aprendi na raça mesmo. É mesmo? Ó, então vamos ouvir um pouco dessa raça aí, gente? Bora. Eu vou pro intervalo daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho vocês vão conhecer, vocês vão conhecer também. Diferentes tipos de cogumelo comestível. Legal, né? Bom, também. Você come também? Bom, tudo bem. Ó, mais um pouquinho, porque quem assistiu o Balanço Geral viu que eles tocaram lá. Léo Henrique e Matheus. Olha isso. Ela queima o arroz. Quebra o copo da pia. Tropeça no sofá, machuca o dedinho e a culpa ainda é minha. Ela ronca demais, mancha as minhas camisas. Dá até medo de olhar quando ela tá naqueles dias. É isso que eu falo pros outros. Mas você sabe que o esquema é outro. Só falo isso pra malandro não querer crescer no ouro. Tá doido que eu vou fazer propaganda de você. Isso não é medo de perder amor, é pavor. É pavor, é pavor. Tá doido que eu vou fazer propaganda de você. Isso não é medo de perder amor, é pavor. É minha coisa. Parecia um bom negócio Você se desfazer de mim Só não contava com os juros Que a saudade no futuro Ia te cobrar por mim Agora tá distante e vai Vai fazer isso com os outros, vai Tudo que vai, volta Ia, iai Quem abre também fecha a porta Te perder Foi a dor mais Segue também as redes sociais de Léo Henrique e Matheus Acompanhe toda a agenda deles Que os meninos estão bombando Obrigada, meninos! Obrigado você pelo convite, pela oportunidade Deus abençoe Lembrando que hoje a gente vai estar na cidade de Biporano Que horas? Que horas? A partir das 20 horas A partir das 8 no ginásio lá em Biporano Não, gelo grill Gelo grill No dia do trabalhador a gente vai estar na praça É, no dia do trabalhador a gente vai estar na praça Legal, legal Então ó, eu vou fazer o seguinte Eu vou ficando por aqui Vejo vocês amanhã Que tem um programa super mega especial E tem um programa especialíssimo, tá? Fiquem agora com Léo Henrique e Matheus Beijo, até amanhã, tchau! Pra variar Mais um pé na bunda me jogou no bar Virei arroz de festa aqui nesse lugar Daqui a pouco minha foto vai tá no mural No topo de cliente preferencial Como a paixão engana Quando eu penso que tá indo aí que o trem desanda Vai sofrer assim na casa do caramba Tchau!